O que é que abre a cabeça mesmo? Playstation! Eu não acredito! Eu não acredito nele! Nossa! Sério? Abre aí! Ajuda ele a abrir! Vamos ajudar! Não acredita nisso! Eu nem pedi mãe! Eu nem pedi! Nem pedi mãe! Tá vendo como a painel é boazinha? Eu nem pedi! E esse é aqui! Do Ben 10! Espera aí! Como que ele sabe que eu gosto do Ben 10? Ele devia ser um lugar para a família do Ben 10! Hã? Ó! Porra! Hã? Hã? Eu vim! Eu tô vindo aqui! Nossa Senhora! P sera mais um dia! Boa! Nossa, peda o Homem Aranha também! Pega! Nossa! Cedei pra caramba, hein! Moxa! Dedo! Até é do Mário Olha Nossa É o que? Dois? Dois Cadê? Que sorte, moço E o coisa que você queria? Esse ai você não queria, é o outro que você queria É mesmo, acho que ele confundiu Acho que ele confundiu Não, ele acha Você não queria que ele comprasse isso Mas ele comprou